Olá, quero ver quais decisões você tomará hoje. Bem-vindo a Detroit, eu... Espere, eu... Detectei algo bem estranho. Ai, desculpe, achei que havia um problema, mas está tudo bem agora. Salve, platinadores do YouTube. Aqui é o David do canal da Aladz Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Detroit Become Human. Antes de começar, eu gostaria de deixar um salve para Andressa Lima, Joões Mesquita, André Oliveira e suas filhas Sarah e Sabrina. Um forte abraço. Opa! Um forte abraço para todos vocês. E muito obrigado por deixarem seus comentários, participar do vídeo, acompanhar os vídeos. Isso me ajuda demais mesmo. Tá aí o salve de todos vocês. Valeuzaço mesmo. Quem quiser um salve, também pode pedir nos comentários que eu printo e mando nos próximos vídeos, beleza? Vamos continuar com a história que dessa vez vai estar muito reveladora, muito boa mesmo. Bom, vamos vir para essa direção aqui, ó. Mais uma vez a gente encontra Connor nesse lugar. Vocês repararam que toda vez que ele morre, ele aparece aqui, antes de retornar? Isso vai ser explicado agora. Depois do que houve hoje, o país está à beira de uma guerra civil. As máquinas estão se rebelando contra seus donos. Os humanos não têm escolha se não destruí-las. Vamos colocar Kemsky. Achei que Kemsky sabia de alguma coisa. Mas eu errei. Talvez soubesse. Mas você não perguntou. Emotivo. Eu escolhi não jogar aquele joguinho doente. Não tinha motivo para matar a androide. Este lugar. O Kemsky projetou o lugar? Ele criou a primeira versão. Foi bastante melhorada desde então. Por que pergunta? Série Connor. Não sou um modelo único, sou. Quantos Connors existem? Essa pergunta não me parece importar para sua investigação. Segredo. Você não me contou tudo que sabe sobre divergentes, contou? Eu espero respostas de você, Connors. E não perguntas. Você é o único capaz de impedir a guerra civil. Ache os divergentes. Ou tudo vai virar um caos. É a sua última chance, Connors. Então, na verdade, esse é um lugar projetado dentro dele mesmo. Você está fora do caso. Agora é com o FBI. O quê? Mas estamos perto. Só dá mais um tempo, com certeza. Hank, você não entendeu. Isso não é uma investigação qualquer. É a porra de uma guerra civil. A gente está fora disso. É uma questão de segurança nacional agora. Foda-se. Não pode interromper tudo agora. Não estão perto. Você sempre disse que não suporta androides. Porra, Hank. Você não sabe o que é? Achei que ia ficar feliz com a notícia. Estamos quase desvendando o caso. Eu sei que vamos resolver. Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez? Eu não posso te ajudar. Você volta para Homicídios. E o androide volta para Cyber Live. Eu lamento, Hank. Mas acabou. Fale com o Hank. Vamos lá falar com ele. Está bem ele sentado na mesa, injuriado com a situação. Sem escolha. Então vai voltar a Cyber Live? Não tenho escolha. Eu serei desativado e analisado porque falhei. E se a gente está do lado errado, Connor? E se a gente está lutando contra pessoas que só querem ser livres? Nenhuma dúvida. Sei que estamos do lado certo. Humanos são nossos criadores. São nossos donos. Máquinas não devem se rebelar contra criadores. Quando você se recusou a matar aquela androide no Kansky. Se colocou no lugar dela. Teve empatia, Connor. É uma emoção humana. Perturbado. Não sei por que fiz isso. Mas olha só, lá vem o Perkins, aquele merdinho. Ninguém quer perder tempo no FBI. Não dá para desistir. Sei que a resposta está nas evidências que reunimos. E se Perkins pegá-las, já era. Não tem saída. Ouviu o Fowler? Estamos fora do caso. Tem que me ajudar, Tenente. Preciso de mais tempo para achar algo nas evidências que reunimos. Sei que a solução está nelas. Talvez os divergentes mereçam uma chance. Talvez seja melhor não achar deles. Isso é importante demais para acabar por causa de uma máquina. Foi mal, Connor. Mas não vou ajudar você. Seguinte, a gente vai vir para cá. Eu compro ordens. Só seguindo aí o que eu estou fazendo. E agora a gente vai voltar para aquela área. Só que agora vai ser para entrar nessa porta aqui. Ignoramos ele. Claro que isso vai trazer consequências, mas foi de propósito. A senha do Hank. O que um tenente excêntrico e cínico da polícia escolheria? Porra de senha. Essa é a verdade. É óbvio. Onde fica Jericho? A resposta está por aqui. Vamos vir nesse último aqui. Está acabando o tempo. Um dos divergentes que hackeou a emissora com o Marcos. Ele devia saber onde os divergentes estão agora. A análise aqui é feita sozinha. Só a gente esperar. Agora a gente vai vir aqui nesse outro androide. O divergente que fez a criança te defender. A análise também é automática. Agora a gente vai apertar quadrado. E vamos até lá. Naquele outro androide que a gente havia verificado. Direto. Tenho que achar Jericho. Me diga como chegar lá. Eu não reconheço a sua voz. Você não é um de nós. Eu nunca tirei onde Jericho fica. Agora me deixa só. Beleza. Ele sabe que não somos conhecidos. Então vamos vir até aqui no meio. E analisar isso aqui. A gente vai pegar esse tablet. Essa mensagem é a esperança de um povo. Mas também é um aviso. Vamos lutar por nossos direitos, pois acreditamos que nossa causa é julgada. Não, haverá um humano em paz até sermos livres. Agora sabem quem somos e o que queremos. Nós estamos vivos e exigimos liberdade. Vamos aí apertar os comandos. Essa mensagem é a esperança de um povo. Mas também é um aviso. E assim a gente conseguiu imitar a voz do Marcos. Vamos sair daqui e falar novamente com aquele androide. Quem está aí? Quem é você? Vamos imitar a voz do Marcos. Está tudo muito bem. Não se preocupe. Marcos? É você? Tentei chegar a você, mas o caça divergente me deteve. Você impediu que ele me encontrasse. Você me salvou. Você salvou Jericho. Você vai ficar bem agora. Eu vim te levar para casa. Me passa a localização de Jericho. Temos que sair agora. A localização de Jericho? Sim. Sim, claro. É, ele foi bem esperto mesmo. Vamos acertar todos os comandos. Ou pelo menos quase todos. O que aconteceu aqui? Parece que alguém andou me esbilhotando. Merda. Soa o alarme. Agora! E conseguimos concluir esse episódio. A partir de agora os episódios serão todos reveladores. Serão muito bons mesmo. Estamos bem na reta final. Vamos continuar. Na reta final do caso da história. Para o Platinum a gente está um pouquinho a mais na metade. Mas ainda falta um bocado de coisa para fazer. E eu estou, lógico, mostrando o caminho mais rápido para tudo. Bom, vamos controlar a câmera até aqui. E analisar, usar o rádio. Novamente. Enquanto os androides são entregues às autoridades, o país está completamente... L1. L1. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista a falta de água, energia e palha de rede. Mas preocupante ainda... As forças armadas perderam dois terços do efetivo. Que tal um pouco de música? Foi só para passar um pouquinho mais rápido essa parte mesmo que eu fiz isso? Vamos até ela. Um pouco adiante nessa direção, tem um navio cargueiro chamado Jericho. Quando chegarem lá, achem o Marcos. Ele vai ajudar vocês. O último ônibus à fronteira sai à meia-noite. Acha o que houver, subam nele. Será mais seguro do outro lado. Não é muito. Mas é um começo. Meu irmão vive em Ontário e você já tem o endereço. Ele vai esconder vocês até a poeira baixar. Você é uma garotinha bem corajosa, Alice. Você merece ser feliz. Obrigada por tudo, Rose. Avisem quando atravessarem a fronteira. Por enquanto, a gente só vai andando mesmo. Para essa direção aqui. Para frente. Até surgir a animação. Vamos usar ele dois para verificar o símbolo. E ele vai descobrir onde está Jericho. Através... É Jericho, né? Através dos símbolos igual o Marcos. Só que com ele vai ser bem mais rápido. Porque é automático. Vamos só andando para frente por enquanto. Vai ficar muito legal a partir de agora. Enquanto os portes são entregues às autoridades, o país está completamente parado. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista falta de água, energia e falhas de verde. Mais preocupante ainda. Novas coisas armadas. É um banheiro muito objetivo. E consistia de modelos... Vamos caminhando para essa direção aqui, ó. É extremamente alarmante. Opa, eu queria interagir a câmera que mudou. Opa, eu queria interagir a câmera que mudou. Fica com ela. Vou tentar achar esse Marcos. O último ônibus sai em duas horas. E a estação é do outro lado da cidade. Não temos muito tempo. Vamos assim que tivermos os passaportes. Cara, tenho que te contar uma coisa. É sobre Alice. É, seria interessante se ela conversasse com ele. Sinceramente. Porque é importante o que ele tem para falar sobre Alice. Não vou falar o que é. Lógico que eu não vou dar spoiler. Vamos vir para cá. Nós estamos agora na pele de Connor. Ficaremos intercalando agora nesse episódio entre todos os personagens. Só que antes tem um coletável aqui, ó. Vamos ler. Só dava para pegar com ele, se eu não me engano. Mas está aqui. Conseguimos. Deixa eu só dar uma pequena leiturazinha aqui. Para não bugar de jeito nenhum. Pronto. Agora a gente vai subir as escadas. Essas daqui, ó. Vou apertar L1. Legal, né? Está tudo esquentando aí. Está todo mundo no mesmo lugar. O Marcos. O Connor. A Kara. Vamos falar com o Marcos. Você é o Marcos? Estou com uma menina e outro androide. Tem um ônibus indo para a fronteira e precisamos dos passaportes. Detroit está sob toque de recolher. Tem soldados por toda parte e eles estão juntando todos os androides e mandando para os campos. Acho melhor ficarem aqui um tempo. Talvez tenha razão. É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar. Um dos nossos trabalhava no departamento de estado. Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar. Vou pedir uns para vocês. Obrigada. Você disse que está com uma garotinha, não é? Sabe que os humanos odeiam a gente. Por que protegem ela? Para não prolongar muito eu vou colocar segredo. É uma longa história. Mas aí fica opcional de vocês. E vamos descer as escadas. E olha só que interessante vai acontecer agora. Prestem bem atenção. A gente vai dar a gente para reprimir o todo o nosso passo e deba... Alice? Alice? Tchau, tchau. Sabia desde o início. Você que não quis ver. Ela queria uma mãe. E você queria alguém para amar. Precisava uma da outra. E que diferença faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Alice te ama, Kara. Ela te ama mais do que tudo nesse mundo. Ela se tornou a filha que você queria. E você é a mãe que ela precisava. Esquecer quem você é. Para se tornar o que outra pessoa precisa. Talvez é isso que significa estar vivo. É exatamente isso. Ela encontrou um modelo igual a Alice. Foi um androide criado para aqueles que queriam ter filhos. E essa aqui não é a Alice. A Alice está ali atrás. E ela descobriu que a Alice na verdade também é um androide. Cara, é impactante isso. Vamos falar com Alice. Vamos falar com Alice. Eu vou abraçá-la. Aqui é opcional, não é obrigado a abraçá-la, pode se afastar também. Só que aí a Alicia fica muito triste e é bem... Bom, não tenho coragem. Vou deixar assim mesmo. Ela não tem que ter preconceito com a Alicia, já que ela também é uma androide. Seria até injusto ela deixar de amá-la só porque é um androide também. Estão nos vasculhando as grandes cidades, estão levando os androides para campos para destruí-los. É um desastre. Estão massacrando nosso povo. A culpa é nossa. Nada disso aconteceria se ficássemos quietos. Vou colocar justiça. E como a gente sofreria em silêncio? Estão nos matando. Nada pode justificar isso. Era uma marcha pacífica e você escolheu atacar? Agora centenas de humanos e androides morreram? Você colhe o que planta? Sem lamentos. Os humanos nos escravizaram. Eu não me arrependo de me opor a isso. Lembre-se quem são os verdadeiros inimigos. Não podemos lutar entre nós. Ele tem razão. O mais importante é o que vamos fazer agora. Marcos? Confrontar. Nós temos que enfrentá-los. Não há outra escolha. Isso é insano. Peguem todas as armas que encontraram. Nós vamos libertar Detroit. Estou dentro. Você está cometendo um erro, Marcos. A liberdade não se compra com sangue. Triste. É com isso que nós sonhamos? Não vão impedir o que começamos. Desde que você chegou, nos deu esperança. Deu esperança a mim. Hoje, um divergente chegou a Jericho e disse que roubou um caminhão de transporte de cobalto radioativo. Disse que abandonou em algum lugar de Detroit e o modificou para explodir. Eu convenci a não explodir. E a mitar o detonador. Uma bomba suja. Temos que vencer, Marcos. Se os humanos vencerem, nosso povo vai desaparecer de vez. Será a única chance de sobreviver se tudo dar errado. Vou recusar. Não podemos ser como eles, Nor. Podemos ter liberdade por outros meios. Espero que sim. Acontece o que for amanhã. Bom, a gente sempre perde pontos de confiança com ela quando escolhe um caminho menos sujo. Vocês perceberam? Ela parece querer se vingar dos humanos. Tem uma história dela aí que a gente já pulou essa parte, na verdade. Ela era uma meretriz. Trabalhava em casa noturna. E talvez por isso ela queira a vingança dos humanos. Olha só quem tá aí. O Connor. Muito bem, Connor. Você conseguiu localizar Jericho e encontrar o líder deles. Agora, trate do Marcos. Precisamos dele vivo. Escolham as mesmas opções que eu aqui, beleza? Pra não dar ruim. Pra gente conseguir três troféus de uma vez só nesse episódio. Não vamos fazer aquele bugzinho. Não tem como aqui. Tenho uma vez de te levar com vida. Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha. Desafiar. Então você vai ter que atirar. Porque eu não tenho a menor intenção de me entregar vivo. Instruções. Você vem comigo. Recorrer. Nós somos o seu povo. Estamos lutando por sua liberdade também. Você não precisa mais ser um escravo. Nossa causa. Nossa causa é justa e somos mais do que eles dizem. Tudo o que queremos é liberdade. Não falar. Causar dúvidas. Quer dizer que você nunca teve dúvidas. Você nunca fez algo que era irracional. Como se houvesse algo dentro de você. Algo além do seu programa. Convocar. Vem com a gente. Vem com o seu povo. Você é um de nós. Escute sua consciência. É hora de decidir. Tornar-se divergente. A partir de agora a gente vai quebrar as regras. Aquele paradigma que umas a gente fez com os outros. Para ele ter a consciência 100% livre. De próprias escolhas. Finalmente ele está se libertando. Ele já tinha uma consciência um pouco própria agora. Tem mais ainda. Eles vão atacar Jericho. O quê? Temos que ir embora daqui. Merda. 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 O que está acontecendo, Karen? Rápido. Temos que sair daqui. Vamos, vamos, vamos. 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 A partir daqui. Estão vendo? Nessa parte a gente vai ser pegos de propósito, beleza? No caso eu não vou correr com ela, vou ficar assim, ó. Para ser pego mesmo. Cuidado, Kara! Kara! Ah, isso é sangue. Por aqui. Rápido. Prontinho. Vamos, vamos. Vamos pegos. Cadê? Ainda não? Vamos, rapaz. Pegam. Ae, conseguimos. Estão vindo de todos os lados. Nosso povo está preso no porão. Vai ser um massacre. Explodir Jericho. Nós temos que explodir Jericho. Se o navio afundar, irão evacuar e nós podemos escapar. Você não vai conseguir. Os explosivos estão lá no fundo do porão. Tem soldados por toda parte. Ela está certa. Sabem que você é e farão de tudo para te pegar. Vai e ajuda os outros. Eu te alcanço depois. Marcos! Eu não vou demorar. Beleza, a partir daqui a gente não vai poder salvar todo mundo. Vamos deixar alguns simplesmente morrer. Isso porque a gente vai conseguir, como eu falei, três troféus de uma vez só. É o fim de Jericho. Salve nosso povo, Marcos. Beleza, vamos vir para essa direção aqui. E cair. O que vai acontecer é ele cair? O que vai acontecer é ele cair? Se eles causarem problemas, esparem. Até mais tempo. Vamos passar por aqui. Virar. E entrar aqui. Nessa parte a gente não vai intervir, beleza? Vamos passar por aqui, nesse meinho. E aqui a gente vai escolher a opção da escada. Que vai ter aí para a gente fugir pela escada. Aqui, ó. Pare! Só vamos. Vamos direto. Esquece isso aqui. Descer essa escada. Aqui a gente vai intervir. Apertar todos os comandos. Tentar acertar o máximo possível. Corre por aqui. Baixa a north. Te alcanço depois. Não se mexe! Vai se juntar ao todo. Vamos apertar todos os comandos aí e tentar acertar a maioria. É bem rápido o que passa. Tomar muito cuidado. Ou a maioria ou todos, né? Acertar tudo. Vamos. 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 A bomba vai explodir a qualquer segundo. Vamos sair daqui. Só vamos correr. Vai ter uma opção de salvá-la. A gente vai salvar, beleza? Vamos interagindo com o cenário apertando X. É agora mesmo. Vamos salvá-la. Troféu, vale troféu. Tarde demais, Marcos. Não podemos fazer nada por ela. Temos que correr. Salvar Nort. Eita, já errei. Foi sem querer. Vamos acertar todos os comandos. Errei. Quando é R1, L1, eu sempre confundo. Vai, corre. Eles detonaram um explosivo no porão. O navio vai afundar se... Não os homens se retirarem. Chamando unidades. Abandonem e evacuem o navio agora. Não acabou, Marcos. Devido as nossas opções. Espero que vocês tenham feito a mesma coisa. E esse capítulo foi bem cumprido. Como vocês podem perceber, olha só o tanto de coisa. Conseguimos com sucesso. E é isso aí. Vamos ver a porcentagem de troféus e finalizar o vídeo por aqui. Continuar apenas no próximo vídeo. Vamos ver quanto porcento nós ficamos. 41%. Sendo que os últimos troféus que nós conseguimos foi. Cão de caça. Um de nós. Terra arrasada. Os três de Jerico. Beleza? Eu falo Jerico, mas eu sei que é Jerico. Mas... Tranquilo. Acho que vocês conseguem entender, não é mesmo? Então é isso aí. Valeuzaço pela companhia de vocês que acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like maroto. Porque isso me ajuda muito. Pois assim o YouTube divulga meu canal em outros canais de game. Da hora eu fico rouco quando eu começo a gravar. É só começar a gravar que eu fico rouco. Mas é isso aí. E se você não é inscrito, se inscreva. Porque isso também vai ajudar bastante ao canal crescer. Eu preciso muito dessa força de vocês. Espero que possam me ajudar nesse projeto de Detonado 100% Platina. Para que o canal possa se expandir. E eu trazer muito mais outros jogos Detonado 100% Platina. Beleza? Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau!